O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, foi enterrado em João Pessoa, capital da Paraíba. Milhares de pessoas acompanharam o velório num ginásio de esportes da cidade. Amigos e artistas lembraram sobre a alegria e o talento do músico. Você vai acompanhar agora como é que foi a despedida ao Gabriel Diniz na tela do BG Manhã. As primeiras horas do velório foram reservadas aos familiares e amigos. Sobre o caixão, a bandeira da Paraíba, estado onde Gabriel Diniz morou desde criança. A mãe do cantor, Ana Maria Diniz, teve que ser amparada. Já seu cisinato Diniz, pai do músico, ainda encontrou forças para falar sobre o filho. A qualidade de pessoa que ele é, isso aí vai fazer muita falta. Ainda pela manhã, a namorada do cantor, Caroline Calheiros, chegou ao ginásio e ficou ao lado do caixão a maior parte do tempo. Ontem, ela iria comemorar o aniversário ao lado do cantor em Maceió. A emoção também tomou conta dos músicos da banda de Gabriel Diniz, que prestaram homenagem ao amigo. A gente, às vezes, fazia dois, três shows na madrugada e no último show, num segundo, ele, bora, bora, pra cima e tal, aquela coisa. Ele sempre foi coisa positiva. Outros artistas também fizeram questão de se despedir. Wesley Safadão, sócio e amigo de longa data de GD, era um dos mais emocionados. Emoção que tomou conta dos fãs. Estamos chocados ainda com a morte de Gabriel. Por volta das quatro horas da tarde, o corpo do cantor deixou o ginásio em direção ao cemitério, no caminhão do Corpo de Bombeiros. Em todo o trajeto, as pessoas demonstravam carinho pelo artista. Um cantor excelente, surgindo já, né, e se desfazia assim, tão repentinamente. Gabriel Diniz foi enterrado nesse cemitério particular de João Pessoa. Mas a pedido dos familiares, a cerimônia foi restrita a parentes e amigos mais próximos, o que não impediu que muitos fãs e admiradores do artista acompanhassem o cortejo até aqui. Do lado de fora do cemitério, os fãs prestaram uma última homenagem, bem ao estilo de GD. É como a gente sempre via ele sorrindo, fazendo bagunça em casa, nos stories. Era muito bom. É assim que a gente é, lembrar dele. Lamentável, né, minha gente? Aqui as imagens do velório e também do enterro, dessa despedida, né, de muita comoção ao Gabriel Diniz, essa despedida ao artista em ascensão, que estourou no início do ano com o hit, né, que foi bastante tocado no verão, Jennifer. Infelizmente, ontem foi marcado aí o dia pelo enterro deste rapaz de 28 anos, desse jovem artista que tinha um futuro brilhante. Mas a gente sabe que os planos, a gente planeja, mas a ação e a execução não são nossas nem sempre, né? É isso. Como são...